Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe E é o seguinte, hoje eu quero falar um assunto um pouquinho diferente, né? Mais voltado para a questão de representação dos desenhos Você já percebeu que em alguns casos eu modifico uma propriedade em 3D e outra em casos de vistas específicos? Vamos fazer um exercício aqui Olha só, quando a gente está falando de uma parede, por exemplo Nós estamos falando de um conjunto de informações Então aqui, por exemplo, nós estamos aqui em reboco, tijolo, reboco Se eu vir aqui, dentro do material do reboco Vamos abrir aí Vou guardar um pouquinho para abrir E eu alterar um gráfico de aparência Por exemplo assim, vir aqui, olha, presta atenção E aplicar Todas as paredes vão alterar E aí quando eu falo disso, do bin, do conjunto de informações Está relacionado Quando eu estou alterando isso aqui, eu fiz de forma até bizarra O que acontece? Se a gente vir aqui e colocar em uma elevação, por exemplo Deixa eu colocar uma elevação externa Mas pode ser Você está vendo que a representação gráfica está alinhada, por exemplo, em um corte No 3D E aonde aparecem essas vistas de superfície Beleza, né? E quando a gente está falando, por exemplo, dessas linhas aqui A gente tem aqui essas linhas de anotação Ou a gente faz alguma alteração na vista Vamos lá Comando VG Que é a visibilidade sobreposição de gráficos para planta de piso Pessoal, o que acontece? Quando a gente abre Se você perceber Quando a gente digita o comando VG A gente abre aqui Toda 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 parte de componentes aqui no propriedades Aqui E outras coisas também É bem completo É como se tivesse layers de tudo Então, por exemplo Categorias de modelo Geralmente coisas mais em relação a 3D Elementos em 3D Informações Então, conjunto de anotação Modelo analítico Que a gente praticamente não usa Que é desempenho E categorias importadas Sem contar que tem filtros aqui Que você pode filtrar Mas, tá Vamos lá Tudo isso, né, galera Quando começa a ouvir isso E sentar aqui Você fica assim Vou dormir aqui Não, beleza Vamos falar de forma prática O que realmente vai fazer a diferença Aqui na prática Então, aqui Só pra você entender Exemplo Nós temos aqui Vamos lá em paredes Olha só Se eu vir aqui Nós temos Nós temos projeções de linhas Tá Linhas Ok Nós temos padrões de gráficos E transparência Beleza E cortar Então, pra você entender Essa lógica que está aqui Está representada De uma forma diferente Mas, basicamente Ela é a relação Disso aqui Quando você abre aqui Quando você abre aqui Vem aqui Isso aqui é bem importante Porque tem gente Que não entende Qual que é a relação Mas vai entender agora Está vendo isso aqui Padrão de superfície Padrão de corte É a mesma coisa Só que está representada Do jeito diferente Tá Porém Porém Que é preciso De entendimento necessário Aqui Tá Que Neste caso Aqui As linhas Vão se alterar Se você Ó Vamos botar aqui Por exemplo Linha cinza E um Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos botar em preto e branco Aqui Pra ver se vai fazer alguma alteração Não Tá Vamos Vamos dar uma olhadinha aqui Ó Questão de representação Voltar lá no VG Tá Vamos botar meio tom Que aí vocês vão entender Olha aqui Vou botar meio tom Olha lá galera Percebeu Que quando eu coloquei Meio tom aqui Nas linhas As linhas ficaram Meio tom Ó Vou tirar Exemplo prático Aqui ó Vou botar aqui Tirar Tá Você percebeu Que quando Ó Não tá Ó Vou tirar o linha fina aqui Ó Tá Não tá em linhas finas Você percebeu que não tem mais nenhuma espessura Aquela parede Aquela espessura de parede Que a gente tinha Olha aqui Quando eu fiz Quando eu coloquei essa aqui ó Olha lá Vou colocar aqui ó Colocar no 2 Presta atenção na layer aqui ó Aumentar um pouquinho Não aumentou ainda Ó Tá processando Olha lá Aumentou um pouquinho agora Tá vendo? Ó Agora eu vou botar bem Vou botar em 5 ó Pra ficar bem pesado Ó Vou aplicar Agora vocês vão ver Bem diferente Pra aplicar ainda Perceberam? Então Olha qual que é a diferença aqui Lógica né Entre isso aqui E isso aqui Você percebeu que As outras vistas Estão Pera aí Vamos ver se aparece Não vai aparecer Tudo bem Pega aqui ó Ponto de gesso Iluminação Tá vendo que é humanizada Tá diferente Por quê? Porque o VG Tá falando Da vista Em específico Tá? E olha só Por vista Tá? Pessoal Vamos lá Tem a aplicabilidade O VG Com certeza Porque vai ter casos Práticos Que você vai querer Representar Diferente Tá? Eu Felipe Gosto de utilizar Por aqui Tá? Eu recebi Um comentário Lá no meu Instagram Eu tô fazendo essa live Muito porque eu recebi Um comentário do seguinte Até vou pausar aqui Pra ler Olha só Amigo Não seria mais prático Fazer isso por sobreposição De elemento Que é o VG Ou de vista também Mexer com o material Acho que demora mais Pois troca de todas as plantas Depois Então Galera Isso vai Dar sua necessidade Entendeu? Se você quer representar A planta diferente Beleza? Só nesse caso Vai pelo VG Se você quer representá-la Geral Tá ouvindo? Geral Beleza? Eu altera lá Minha opinião Eu Uso VG Em último recurso Entendeu? Eu evito Utilizar O VG Em último recurso Tá? Vamos mostrar aqui Um exercício na prática Do que eu tava falando Sobre fazer isso aqui Aplicar diferente Do que o normal Tá? Aqui Vamos lá Vamos lá Ajeitar essa parede Tá? Eu vou botar aqui Vou botar no 3 Lógico Vamos botar aqui Preto Linha preta Tá? Vou dar ok E ok Vai voltar ao normal aí Deixar carregar Aí Beleza Legal Agora Tá? Só pra você entender Aqui ó Bacana Vamos lá Olha só Em linhas Vão padrões Aqui ó Padrões Então aqui ó Primeiro plano Tá? Primeiro plano Vamos botar aqui Em plano de fundo Vamos botar um preenchimento Sólido E vamos botar essa cor aqui Tá? Vou aplicar E ok Vamos ver o que vai acontecer Ah Tá bom Olha lá Olha lá ó Tá vendo que a mureta Mais baixa Ficou cinza Tá? E A A de cima Ficou laranja Beleza? Só pra você entender Mais uma aplicação Tá? Vamos voltar lá no VG Vou pegar aqui ó Voltar na parede E vou tirar agora Essa aplicação Tá? Beleza? Vou deixar sem nada Agora Se eu quero alterar Essa parede Com outra cor Tá? Olha que bacana Vou tirar Vamos tirar aqui Ó Aplicar Vamos ver o que vai acontecer Eu quero Eu quero A A de cortar Vamos lá Vamos tirar aqui Vamos botar a de cortar Então Vamos ir aqui Em padrões E vamos Cortar A As As Paredes Em corte Nós vamos mudar Só aqui Vamos lá Às vezes fica confuso Né galera Porque eu também Tô lendo aqui Ó Agora vocês vão entender Olha lá Essa parede Ficou cinza Enquanto todo Outro Projeto Tá vendo? Ó Projeto O resto Do projeto Beleza? Tá lá Ok Então agora Eu vou fazer Inclusive É o painel Curtinho Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o VG E vou fazer no piso Tá? Vamos lá Pisos Superfície Tá? Diferente Vamos botar aqui Segundo preenchimento Vamos botar aqui No clarinho Aqui Vamos ver o que vai acontecer Beleza galera? Ó Eu representei Essa planta aqui Diferentemente Tá? Diferentemente Do resto Do projeto Vocês estão vendo? Olha lá Ok? Beleza? Algumas pessoas Deixa eu comentar uma coisa com vocês Algumas pessoas Gostam de utilizar Esse tipo de representação Tá? Quando eu vou utilizar Minha opinião Tá? Quando eu vou Eu vou fazer Aqui ó Vamos botar no VG Esse tipo Tá? De De representação É válido Na minha opinião Você Como que eu vou Tentar achar uma palavra Certa aqui Você suavizar O máximo possível As linhas Tá? Então Você pode Às vezes tentar Aqui o meio tom Vou tentar aplicar Aqui ó Nas paredes Tá? Olha lá Porque aí Vai ficar um pouquinho Mais leve Tá? É um pouquinho É assim ó São estilos De representação Que as vezes Eu gosto de utilizar Pra representar Diferente Eu gosto de fazer Testes Tá? Eu acho que isso Faz a diferença É... Galera Eu já abordei Esse tema aqui Já abordei Esse tema aqui Eu acho que é Válido vocês Tirarem um tempo Pra testar Pra cada um Achar esses padrões Pode ter gente Que vai vir me perguntar Aqui Felipe Mas eu pensei Em fazer tal coisa E eu acho Que é bacana Mas eu queria Mostrar bastante A relação do VG Ó Legal aqui ó Que essa planta Tá isolada Ó E a planta técnica Tá igual Vou botar aqui ó Inclusive é o seguinte Ó Ó Tá vendo? Esquece o azulzinho lá Que a gente alterou Tá? Só pra vocês entenderem Que cada contexto É um contexto Tá? Isso aqui é muito bacana Pra você entender A relação dos espaços Né? Entre imobiliário E espaço vazio Galera Eu não quero tomar Mais muito tempo Mas é isso aí Eu acho que É bem prático Acho que vai valer a pena Pra vocês sentarem E estudar Tá bom? Então galera Vou falar Se você gostou do vídeo Dá um like Aqui no vídeo Tá bom? Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Das notificações Tem todos os dias Dicas incríveis De Revit Principalmente Para a área de interiores Então como hoje Teve representação gráfica Tem sobre modelagem Tem sobre iluminação Tem sobre criação de materiais Tem lives Com conteúdos práticos Você vai ver que Pra criação de famílias É o melhor canal Que existe O Revit Brincadeira Mas é isso aí galera Vamos ver aqui Esse aqui é o meu Instagram do escritório Então você vai acompanhar Nosso trabalho profissional Como que a gente aplica Na prática Conteúdo Tá? Tanto aqui Quanto Esse aqui é o A nossa página no Facebook Tá? Profissional Uma coisa que eu quero dizer Para você É o seguinte Quando você quer Entrar em contato Sobre o escritório Tá bom? Em relação Contratação De projetos Não Projetos Tá? Você entra em contato Com esses dois Tanto Instagram Quanto Facebook E aí Sobre Revit Tá? Entre em contato Pelo WhatsApp E também Aqui pelo bloco De Revit Também pode Entrar em contato Você vai perceber Que tem várias dicas Bacanas aqui De Revit Interiores Então tanto Na IGTV Tem muitas aulas Aqui na IGTV Tá bom? Tem publicações Com famílias Você vai conferir Também renderizações Aqui minhas Tá? Tem muita coisa Galera Muita Mas muito mesmo Tá? Pra quem Ó Pra quem não tem muito tempo Às vezes Também pode aproveitar Aqui ó E acompanhar Diariamente conteúdos De dois Três minutinhos Sem contar Que nos stories Geralmente tem Conteúdo Dando dica Também Tá? Conteúdo tem de sobra Pra vocês Aplicarem o Revit Na prática Beleza? E também gostaria De convidar vocês A se inscreverem Aqui no grupo Revit Interiores Brasil Tá crescendo Mais ou menos Um mês e pouco Eu criei o grupo Aqui Então compartilha O conteúdo aqui Também você Pode acompanhar Fazer perguntas Enfim Super democrático O que eu peço Somente relacionado A Revit Interiores Tá bom? Galera Esse aqui É o pacote Número 1 de biblioteca São mais de Três mil blocos Tem reviews Completos no canal Pra você acompanhar A gente aqui Tem o pacote Número 2 Também Que é de famílias Aqui ó Bem bacana Tá? Mais de 600 famílias Focadas somente Pra interiores Da mesma forma Que os 150 blocos De Revit Tá? Também Tá? Tem reviews aqui Completam o canal Falando sobre essas famílias Eu adoro esse pacote Aqui Por enquanto Tá nos 150 blocos Tá? Vai ter novidades Aí Tô fazendo mais coisas Logicamente Né? É Isso aí galera Tá? E também tem o curso De interiores Deixa eu ver aqui Mais de 40 aulas 12 horas de aula 10 módulos Tá bom? Não quero tomar muito tempo De vocês Apliquem Pessoal Assim ó Esse tipo de vídeo aula É bacana você estudar Absorver o conteúdo E depois aplicar na prática Tá bom? Fazer exercício rápido ali Aplica E vai fazer diferença Pra te trabalhar Tá bom? Bons estudos pra vocês Obrigado pela atenção Até mais Bons estudos pra vocês Bons estudos pra vocês Bons estudos pra vocês